Vai, vai, vai A sequestra, amigo Roda, papi Roda aí Sai daí É estranho pra matar Roda, papi Roda, roda No segundo braço não Que eles tão firmes Vai, papi 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 Isso, isso, isso Fecha a guarda, Fabinho Fecha a luva Eita, pô Vai, papi Isso, Fabinho Droga Aí, você falou de serra Você tava com o olho Você tava com o olho E aí, vai Vai, papi Vai, papi Vai Vai, papi 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 Vamos, Fabinho Vamos, Fabinho Acertou nada? Isso Vai, papi Vai, papi Vai, papi Vai, papi Fabinho Cola nele, Fabinho Nele, Fabinho Sai daí, sai daí, sai daí Usa as pernas também, Fabinho Vai, papi Vai, papi Vai, Fabinho Chuta também, Fabinho Vai, papi Vamos, Fabinho Vai, papi Vão pra mim! Vão pra mim! Vão pra mim! Vão pra mim! Lucas, vai! O que foi? Vão pra mim!